Nosso sonho é o Brasil. Nosso sonho é o Brasil litorâneo, outros se referem como o Brasil caipira, sertanejo, dos sertões, outros se referem como o Brasil da cultura popular. A gente tem trabalhado com a dimensão do Brasil profundo, por enquanto para a gente ainda é uma noção que nós estamos, as pesquisas empíricas concretas a gente tem usado para refinar o conceito do Brasil profundo. O Brasil profundo é o Brasil que existe, acontece e emerge a despeito da institucionalidade, do Estado, do funcionamento do mercado de trabalho formal, regular, daquilo que as instituições oficiais dizem. Existe um comportamento concreto das pessoas, existe uma dimensão de visão de mundo que está além daquilo que é dito sobre o Brasil. Isso não necessariamente tem a ver com corte de classe, não são necessariamente os mais pobres e não está necessariamente em uma região. O Brasil profundo está no Brasil, é uma característica formativa, é uma tendência de longa duração de formação da nossa nacionalidade. Então isso envolve, a gente tem trabalhado com esses aspectos, isso envolve aspectos relacionados à criatividade, o fato de haver um desencaixe entre institucionalidade e vida concreta das pessoas, faz com que as pessoas tenham que criar artifícios. Aí Silvério falou, pô, fui chamado de última hora, tô aqui e tal, aí você comentou que é o Brasil, é muito isso, né? A dimensão da criatividade, da inventividade, nós temos uma dimensão muito forte no Brasil, de um certo sadismo na maneira como os processos acontecem. Nós temos uma dimensão no Brasil de um desapreço por aquilo que não seja uma certa pessoalidade das relações, uma proximidade. E isso a gente vai bebendo nas fontes dos autores e autoras que pensaram o Brasil. Então a gente está refinando a noção de Brasil profundo, a gente pensa o Brasil profundo como esse Brasil não institucional, pulsante, que existe há muito tempo, na longa duração e que aparece nos comportamentos concretos, nas festas populares, na economia informal, na maneira como se faz política no Brasil. Em certo sentido, emerge também na política institucional, nos atores que emergem, na maneira como o bolsonarismo surgiu e se constituiu no Brasil, que é uma extrema direita muito brasileira, na maneira como o lulismo se constituiu na institucionalidade brasileira, na maneira como os caciques regionais exercem poder político local, na maneira como a música popular, num país dentro das relações internacionais periféricas, como é que a gente é um grande país produtor de música popular, em que as pessoas consomem a própria música nacional, que é um fenômeno muito interessante no quadro mundial. Enfim, então o Brasil profundo é essa capacidade criativa que existe num país que é muito singular, e que promove comportamentos que podem ser caracterizados como comportamentos brasileiros, isso passando pela comida, pela música, pelo exercício da política e por aí vai. Então a gente está nessa batalha intelectual de construção do conceito de Brasil profundo, mas estamos nesse pé. Obrigado. 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 Obrigado.